Música Quando temos uma receita que marca a nossa vida e não temos mais como conseguir ela prontinha, o jeito é aprender a fazer, não é mesmo? Foi isso que a Vanessa Marcondes fez. Confira a história da surpresinha de abacaxi. O abacaxi antigamente era considerado símbolo de hospitalidade. As pessoas colocavam na frente das casas para mostrar que os visitantes eram bem-vindos. Estou falando do abacaxi porque esse é o ingrediente principal da nossa sobremesa de hoje. Quem vai ensinar a gente é a Vanessa Marcondes. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem. E aí, Vanessa, tem história essa tua receita? Então, tem sim. Eu morei fora do Brasil há um bom tempo e eu comia. Tinha uma brasileira, uma goiânia, que fazia essa receita para vender. E era muito bom porque eu me sentia mais em casa. Era um conforto, era agradável comer. E quando eu voltei, eu queria muito e ela não dava receita porque ela vendia. Mesmo você não morando mais lá, ela não queria passar receita. Não, não queria porque era a forma dela ganhar dinheiro. E daí o que aconteceu? Eu fui pesquisando hoje em dia com a internet. A gente acha de tudo, achei uma receita mais ou menos parecida e fui adaptando até chegar no sabor, no gosto, na textura que era dela. Ou seja, eu consegui. Eu acho que eu descobri, mas ficou igual. Olha só, gente. E vai ensinar pra gente? Vou ensinar. Todos os detalhes, inclusive os segredos? Claro. Não tem problema. Conhecimento é pra ser compartilhado. E é isso que a Vanessa vai fazer hoje. Anota os ingredientes que a gente já vai ensinar. Um abacaxi inteiro, sem miolo picado. Quatro colheres de açúcar. Uma lata de leite condensado. Uma lata de creme de leite. Uma lata de leite. Três gemas peneiradas. Duas colheres de margarina. Para a cobertura. Três claras. Um pacote de coco ralado. Uma lata de creme de leite. Duas colheres de açúcar. E um pacote de biscoito champanhe. Primeiro, peneire as gemas. Misture o leite condensado, leite, margarina e leve no micro-ondas por oito minutos. Mexendo de dois em dois para não empelotar. Feito isso, reserve. Em outra vasilha, misture o abacaxi e o açúcar e leve no micro-ondas por doze minutos. E agora, vamos fazer a cobertura, que é as gemas, a clara em neve, com creme de leite e coco ralado. Na batedeira, bata as claras em neve, coloque açúcar e, por último, o creme de leite. Misture e reserve. Bom, então a gente já ensinou a cobertura, o creme e agora o doce do abacaxi, né? Vamos dar montagem agora. Montagem. Exatamente. Eu gosto de umedecer a bolacha de champanhe no leite. Para dar um real, um gostinho a mais, eu uso uma essência de baunilha. Você pode estar usando a essência de abacaxi, a essência de coco, o que você preferir. Eu gosto de uma tampinha de essência de baunilha. Aí fica a seu critério, né? Misture no leite, que é onde a gente vai molhar a bolacha. Exatamente. Aí aqui eu molho a bolacha, que vai ser o fundo da minha sobremesa, a bolacha de champanhe, obedecida no leite, com baunilha. Depois, coloque o creme, o doce de abacaxi, a cobertura e finalize com coco ralado. Então, nossa sobremesa está pronta. Deu uma esfriadinha, mas aquela do apressado come cru, né? Eu estou aqui para provar, não vou esperar ficar geladão, não. Ele fica mais firme, mais consistente. Fica, fica. Conforme ele fica gelado, vai ficando mais consistente. O creme fica mais durinho, a parte de cima também, a cobertura também, fica mais cremosa. Entendi. Gente, olha essa Vanessa. Ela falou assim, para o pessoal de casa, às vezes não gosta de fruta, né? Quer chutar o pau da barraca mesmo? Quer comer com chocolate? Ela fez um com chocolate, já deixou gelando aqui para a gente. Deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui. A única diferença é que no lugar do abacaxi vai o chocolate. Derrete o chocolate, mistura creme de leite e coloca no lugar do abacaxi. Aí você decora como quiser. Olha só, que dica legal. Ela pensou em tudo. Tem gente que sempre pede para ir provar comigo. Fica a dica, gente. Se você quer ir um dia comigo, numa gravação, provar uma receita, manda lá no Facebook um recadinho para a gente, que a gente vai levar você. Eu quero. Que aí também, Vanessa. Que é uma segunda opinião, né, gente? Vamos lá. Nossa, esse creme está divino. Que bom. Gostou de ter participado, Vanessa? Ah, adorei, adorei. Espero participar mais vezes. Ah, com certeza. Cheia de receitas. Ela está pensando em cozinhar para fora aí, vender comida, sobremesa. Mas a gente volta, a gente volta a pegar uma outra receita para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso 4 Sabores do Oeste de hoje. Um beijão. Tchau, tchau. Delícia de prato. Tem gente uma opção para você fazer nesse domingo para a sua família. Bom, o nosso programa chegou ao fim. Muito obrigada pela sua audiência. Nós esperamos por você na próxima semana, hein? Fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caminhos do Oeste Oferecimento Plano de Saúde Itamed Faça já o seu e garanto seu atendimento no Hospital Ministro Costa Cavalcante Tchau, tchau. Obrigado.